Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu fui poderiam chamar a... Uma filosofia moral, uma ética, como queiram chamá-la. Mas está faltando uma página aqui. Ah, não, está aqui. Coloquei essa nota hoje no Facebook. Todos nós que fomos criados no Brasil, recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos por isso de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. A não ser, evidentemente, aqueles que não são propriamente brasileiros, que chegaram da Europa anteontem, ou chegaram da China anteontem. Ou aqueles que perceberam isso e se esforçaram para vencer isso. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Olha, o número de vezes que eu vi pessoas se queixando de que não obtiveram resultado nenhum em ações que elas não praticaram, é uma grandeza. Então, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, ele não obtém a causa e depois ele fica triste porque ele não lembra que ele não desencadeou o efeito. Isso aqui é muito comum no Brasil, tanto na esfera individual, quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Bom, eu estava ali na casa de um amigo meu, judeu, de origem russa. Estava eu, ele e mais um priminho dele. E estávamos ali fazendo um lanche e de repente chega o pai do menino, senta conosco e pergunta para nós, de onde vieram essas coisas que vocês estão aí comendo? E daí ele foi explicando para nós, meticulosamente, todo o processo de fabricação de um queijo, por exemplo, ou da manteiga, e o da fabricação das xícaras de louça, e das facas, e da toalha de mesa, e da própria mesa, e do pão, etc, etc. Um por um. E assim, aquilo foi como se caísse escamas nos meus olhos. E eu de repente percebi, pô, esse homem está na realidade e eu estou no mundo da lua. Porque eu estou aqui mexendo com coisas que eu não tenho a menor ideia do que são, e que para mim me parece que a gente colhe em árvores, você estende a mão e pega uma xícara, pega uma faca, pega uma mesa, uma toalha de mesa. Tudo apareceu por mágica. E esse homem estava num plano onde as coisas tinham uma origem, que era, por um lado, a natureza, a presença do universo físico, e o trabalho humano que havia transformado isso aí naqueles objetos que nós estávamos percebendo. E este é o coeficiente de veracidade do marxismo. Para aí, não vai além disso. Porém, isso para mim foi um choque de realidade. E eu percebi que só algumas pessoas tinham esta noção densa da realidade. Realidade que se constitui de uma presença física e de uma ação que se desempenha ali, e que é o tecido da nossa própria vida. Só algumas pessoas tinham esta noção, e todas as pessoas eram de origem europeia recente. Então, ou o pai tinha vindo da Europa, ou a própria pessoa era húngaro, era russo, era alemão, alguma coisa assim, e falaram, eu não vi um brasileiro que tivesse isso. Então, tive sorte de perceber isso quando eu era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros. Não raro, mal compensadas, por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário e investidor, sabe fazer dinheiro e se gava de ser, por isso, um homem prático. Mas não sabe resolver conflitos domésticos banais, ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo. E assim por diante. Por exemplo, surge um conflito entre o filho e a mãe, e o pai não sabe botar aquilo. Pergunta para mim se isso acontece. Surge um problema aqui entre o filho e a mãe. Se eu levar mais de um minuto para resolver isso, eu sou a besta quadrada. Eu resolvo e pacifico a coisa na hora, porque eu sei como funciona, meu Deus do céu. No entanto, os homens práticos são empresários, são generais de exércitos, são investidores, são políticos, tomam grandes decisões. Acham que são homens práticos porque tem o domínio da prática na sua profissão específica, mas não tem na vida. Então, resultado, não tem sentido prático nenhum, mas tem o sentido prático especializado numa área desse tamanho. Ele sabe administrar a coisa má fábrica, mas não sabe administrar a sua porca-vida. Isto que falta para todos os brasileiros. Todos, sem exceção. A não ser aqueles que foram beneficiados por uma outra cultura. Eu digo que foi nos Estados Unidos, em 1986, e pela primeira vez eu percebi que algum problema prático tinha solução. Por quê? Porque no Brasil eu nunca tinha visto ninguém resolver nenhum problema prático. Juro para vocês, tudo quanto era um problema que aparecia, virava uma desgraça, uma tragédia. E, de repente, você via aqui pessoas que... Espera aí, vamos pensar como é que a gente faz. Dá para fazer assim, dá para fazer assim, dá para resolver. Então, eu percebi que os americanos tinham um repertório de possibilidades de vida que transcendiam infinitamente as possibilidades do brasileiro. Então, eu digo, bom, na América é o lugar do possível, e no Brasil é a terra do impossível. Tudo fica impossível. Por exemplo, eu vivo convidando pessoas para vir para cá. Vem passar um tempo aqui. O sujeito responde assim, não, mas para isso é assim, eu preciso divorciar da minha mulher, vender meu apartamento, obter não sei quanto de renda na Bolsa de Valores, e comprar um cachorro, etc, 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 e daí eu vou. É claro que não vem nunca. Ou seja, para resolver um problema, ele tem que resolver a vida inteira. O número de pessoas que pensam assim é muito grande, e tudo fica impossível. Outra experiência minha, eu nunca tive uma única ideia na minha porca-vida que todos os brasileiros consultados não dissessem que ia dar errado. sempre. Ah, eu quero fazer tal coisa. Não, 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 você está com ilusão, você não tem experiência da vida, você vai se ferrar. Sempre foi assim. Ou seja, o indivíduo compensa a sua incapacidade prática castrando a capacidade prática do outro, e castrando o desejo de agir. Então, é claro que nós estamos em um país doente, mas quando nós estamos em um país doente, onde está o país doente? Bom, ele está na sociedade em volta, mas ele está no seu coração também. Você é doente. Todos nós, brasileiros, somos doentes. Todos nós somos incapazes. E, para nos tornarmos capazes, nós temos que fazer uma reforma dentro de nós. Então, começar por perceber isso, olhar no espelho e dizer, eu não sei fazer nada. Então, aprenda a fazer alguma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Por exemplo, você tem um conflito doméstico. Como é que você resolve o conflito doméstico? Duas pessoas brigam, como é que você faz? Ou tem dois cachorros brigando, como é que você separa o cachorro? Eu digo, bom, você não sabe, mas em algum lugar existe alguém que sabe. Existe uma tradição, uma cultura, onde houve um aprendizado, que foi passar de geração em geração. Então, aquilo que você não sabe, alguém sabe. E procurar isso chama-se adquirir cultura. Mas acontece que no Brasil, cultura é uma coisa, a vida prática é outra. Então, é um problema kantiano. Entendem por que é um problema kantiano? Como que eu faço para resolver uma coisa sem saber resolver essa coisa? E sem adquirir o conhecimento disso? Como eu faço para eu enxergar sem enxergar? Como seria o mundo percebido se não fosse percebido? É uma pegadinha infernal, absolutamente infernal. É o Zenão de Eleia de novo, gente. Então, quanto mais fragilizado o ser humano está, mais facilmente ele cai nessas pegadinhas zenonianas. e isso torna a sua vida impossível. Se o sonho da minha vida, se eu pudesse pegar cada pessoa e mostrar tudo o que ela pode fazer, toda a inteligência que ela tem, o poder que ela tem, a criatividade que ela tem, eu faria isso. Mas eu só posso fazer com um número pequeno de pessoas e mesmo assim eu tenho dificuldade. Mas eu sugeriria o seguinte, eu tive a sorte ou a esperteza, sei lá, de não me projetar como formador de opinião antes de aprender e vencer essas inúmeras dificuldades correspondentes às camadas seis e sete da personalidade. Pensem nisso antes de passar pito nos seus amigos por alguma opinião que lhes pareça errada. Gente, eu só comecei a dar palpite publicamente com quarenta e tantos anos. Não passei pito e ninguém antes. E quando eu passo pito, bicho, é com toda uma experiência de vida atrás, experiência muito densa. Eu vivi vinte vidas. Eu passei por coisas que as pessoas não conseguem nem imaginar. Então, é claro que a minha capacidade expressiva é muito limitada em relação à amplitude da experiência que eu vivi. Eu não consigo explicar tudo de uma vez. Preciso ir um pouco de cada vez. Por isso é que quem assiste às aulas desse curso entende o meu pensamento muito melhor do que quem lê um artigo. Porque se ele está lendo só o que está no artigo e ele pensa que eu só sei aquilo. Isso é outra característica do brasileiro, a síndrome de Dunning-Kruger. A gente nunca pensa, espera, para dizer o que ele está dizendo, o que mais ele precisaria saber além disso? então, existe junto com esta incapacidade prática, junto com ela e em função dela, vem esta necessidade de sempre depreciar os outros e buscar uma compensação porque a impotência diante da vida é uma coisa terrível. eu quero tudo e não posso nada. Estou amarrado por todos os lados. Claro que você vai ter ódio do universo. Então, você vai culpar a Deus. Ah, mas culpar a Deus não posso porque eu sou católico. Então, você vai encontrar alguém para você criticar, para você falar mal, para você esculhambar. Então, é uma compensação. É o caranguejo no balde, o caranguejo está saindo do balde, o outro puxa, ele vem para baixo. Então, vira uma tragédia. tudo isso é superável. Mas o único que precisa saber, olha, quando você é novinho, tome consciência de que, primeiro, você é incapaz. Segundo, você é anormal. Pessoas normais não existem no Brasil porque não tem norma. Não existe um padrão de normalidade no Brasil. Existem padrões de normalidade grupais, onde você, para ser considerado normal, você precisa se ajustar à loucura daquela turma em particular. Mas um padrão de normalidade que seja reconhecido na sociedade não existe, simplesmente. Meus pais existem. Aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe o que é um negro normal ou anormal. E quando vem com um negro que está anormal, eles falam you need help. Qualquer um percebe isso quando o sujeito need help. No Brasil, tem camarada totalmente louca que está louca há várias décadas. e ninguém persegue quando ele está louco. Então, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta talvez meio básica, mas eu acho que pode ser que ilustre o que você está falando. Você acha que para superar essas barreiras, um bom método de auto-superação seria você você passar adquirir gosto pelos desafios ao invés de... Eu não digo que isso seja um método que se aplica a tudo, mas sem isso não dá para fazer nada. e também objetivos que façam você lançar objetivos, alvos... Quando você percebe que você tem uma incapacidade, a primeira coisa que você tem que perceber e aceitar. Por exemplo, vamos supor, você é covarde. Ótimo, então vamos partir daqui. Eu sou covarde. Como é que eu faço para deixar de ser? Então, primeiro, você tem que conhecer alguma pessoa corajosa. e ao invés de você odiá-la porque ela é melhor que você, você vai ter que aprender com ela, pô. E enfrentar situações. Enfrentar situações. E a pessoa está lá no seta. Claro. Eu, quando era adolescente, eu tive um grande professor de coragem que era um amigo meu que era um gaguinho e por ele ser um gaguinho baixinho, ele compensava isso com atos de bravura cada vez maiores, maiores, maiores. E eu falei, pô, isso aí é legal, eu vou fazer a mesma coisa porque daí eu vou ficar corajoso como esse. e isso me fez muito bem. Agora, se eu ficasse com raiva dele por ele ser corajoso, eu teria ficado covarde. E assim por diante. Tudo esse mundo dá para você aprender, mas você só consegue aprender aquilo que você ama. E quando você ama uma qualidade, você ama quem possui essa qualidade. E esse amor vai impregnando você das qualidades do outro. Então, você pode superar todos os problemas da vida, mas mediante o amor ao próximo. Agora, não buscar compensação do azedume, da crítica, nunca fazer isso na sua vida. pense assim, eu só vou passar pito em alguém quando eu tiver vencido essas coisas, quando eu tiver certeza de que, ah, bom, agora eu sou uma... consegui a minha sanidade, a minha normalidade, a minha centralidade. então, agora eu sei quem eu sou. Eu tenho um centro, quando eu falo a palavra eu, eu estou muito consciente do que eu estou falando, não uso a palavra eu à toa, quer dizer, quando eu falo eu, eu estou falando toda a minha história, minha evolução, minha autoconsciência, minha presença dentro de Deus quando me confessa, estou falando tudo isso. Então, eu quer dizer alguma coisa. Eu vou dizer, bom, agora eu sou alguém. Talvez ninguém saiba, mas eu sou. Então, você tem essa presença para você mesmo. Então, o que você faz é adquirir peso. E esse peso significa poder. É o poder que você tem perante a vida. Não é o poder que os outros te conferem, como, por exemplo, quando votam em você para ser presidente da república. Isso não é o poder que você tem, é os outros que te deram e quando eles não quiserem mais eles tiram de você, não tiraram do colo. Isso não é o poder real. O poder real é aquele que está com você e vai para o túmulo junto com você e que você não transfere para ninguém. Então, nós precisamos, nós no Brasil precisamos aprender a ter poder, a vencer as nossas coisas. Então, bom, é isso aí. Então, acho que por hoje já falei até demais, não vou responder pergunta, eu estou viajando daqui a pouco para encontrar os ursos e sábado que vem provavelmente não teremos aula. Ou talvez se der para gravar alguma coisa e colocar no horário, eu avisarei vocês. Tá bom? Eu agradeço muito ao Rubens Enderly, ao João Emiliano e ao Italo Lorenzão, essas observações foram realmente muito frutíferas. Tá certo? Isso aí, essas coisas ajudam realmente a gente a explicar o que queremos explicar. Então, até a semana que vem ou até outra semana. Muito obrigado. 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 Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo, espero que tenham gostado, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente, ajude nosso canal, apoie, seja membro e ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Alves de Carvalho, então é isso aí, fique com Deus, até o próximo, valeu! Então é isso aí pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li, na maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Alves de Carvalho, alguns livros que perderam aí que emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marcos, indica a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo, são os pensadores aqui que realmente, como professor Alves de Carvalho disse, não são pensadores, valeu, tamo junto aí, apoie nosso canal, seja membro!